Sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e nesse vídeo eu vou te mostrar o mínimo que você precisa saber sobre o editor, os menus e a importação e manipulação de assets na Unreal Engine. Se você tá começando na Unreal e ainda fica um pouco perdido com a infinidade de botões e menus pra clicar, vem comigo que nessa série eu te mostro o básico do básico. Nesse vídeo vemos alguns menus mais importantes, importamos assets pra dentro da Engine de várias formas diferentes. Conhecemos um acervo virtual com milhares de assets gratuitos e aprendemos a colocar e modificar esses assets no mundo do jogo. Tudo explicadinho e cheio de dicas. E esse vídeo é parte de um curso completo que eu tô desenvolvendo pelo Apoia-se. O link tá na descrição, mas no final do vídeo eu explico um pouco melhor sobre como ele funciona. Pois muito bem, acabamos de abrir o nosso projeto em branco e vamos agora dar uma olhada nos menus e no editor pra poder conhecer um pouco da organização básica da Engine como um todo. A primeira coisa que a gente pode ver é aqui na direita o Outliner e ele tem aqui uma lista de todos os elementos que estão colocados aqui dentro do editor. Essa tela onde a gente vê é como se fosse a visão da câmera, do que tá se passando dentro do mundo do jogo que nós estamos criando. Então eu posso vir clicando neles aqui e veja que ele vai sendo selecionado aqui dentro do editor o item que eu tô selecionando. E a mesma coisa, se eu clicar aqui dentro do editor, ele vai aparecendo aqui no Outliner qual é o elemento que tá selecionado. Muito bem, se a gente vier aqui no canto superior esquerdo, a gente vai ver aqui é o Perspective, Lit e Show. O Lit, você vai ter uma série de formas de visualizar o mundo. Cada uma delas vai mostrar algum tipo de informação. Normalmente o Lit aqui a gente vê mais ou menos como a câmera vai mostrar pro jogador depois o resultado final. Aqui em Show a gente consegue incluir e excluir informações que estão sendo mostradas na tela. Por exemplo, eu posso incluir os dados de colisão e aí os elementos que tem colisão inclusa vão ser mostrados aí. Normalmente o que eu faço é só ativar a colisão, por exemplo, ou só ativar uma informação específica quando eu tô fazendo um debug ou quando eu tô fazendo alguma coisa que depende daquilo. Aqui em Perspective você consegue mudar a forma de visualizar. Top pra ver de cima, Bottom pra ver de baixo, Left pra ver da esquerda e por aí vai. Na maior parte do tempo a gente fica olhando na perspectiva o que nos permite ter um olhar tridimensional. Falando em tridimensional, pra gente poder navegar dentro do editor a gente usa basicamente o mouse e o teclado. Se eu clicar com o botão direito e mantiver ele pressionado sem soltar, eu posso usar o AWSD pra me locomover dentro do mundo aqui, exatamente como se eu estivesse jogando um videogame. E é tranquilamente a forma que eu mais gosto de usar a movimentação no editor. E se eu com o botão direito ainda pressionado eu mexo o mouse, a câmera vai pivotar. É como se a gente estivesse jogando um jogo em primeira pessoa. A gente pode alterar a velocidade com que o editor responde a essas movimentações de câmera. Se a gente vier aqui, nesse botãozinho de Camera Speed, a gente pode aumentar e diminuir essa velocidade se eu colocar uma velocidade bem baixa. E novamente clicar com o botão direito e me movimentar. Veja que a velocidade com que ele responde é muito menor. Isso é bom porque às vezes a gente tá vendo um detalhe, mas às vezes a gente quer ver o mundo inteiro. E aí eu preciso aumentar bastante a velocidade pra poder conseguir navegar e, por exemplo, conseguir chegar perto dessas montanhas aqui e tudo mais. Outra área importante a gente vai ver se a gente apertar ao mesmo tempo o Ctrl e a barra de espaço. Ele vai abrir esse menu aqui e aqui a gente tem acesso à organização do conteúdo. Aqui ainda tá vazio porque a gente começou um projeto completamente em branco, sem os assets iniciais e tudo mais. A gente já vai colocar alguma coisa aqui dentro. Mas basicamente tudo que você importar e for organizar dentro da Unreal, você vai querer fazer isso dentro da pasta Content. E pra evitar bugs é melhor não renomear essa pasta Content. Considera ela como se fosse o seu desktop e vai construindo a sua hierarquia aqui pra dentro. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma pasta aqui, tudo que eu preciso fazer é, com a Content selecionada, clicar com o botão direito aqui dentro, vir aqui em New Folder. E aí eu posso renomear ela normalmente e, pra poder manter organizada, eu vou chamar ela de Meshes. Porque é onde eu vou importar todas as malhas dos assets que eu quero usar pra poder construir o jogo. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa clicando aqui em Add. E ele vai me dar o mesmo menu e eu posso criar aqui uma nova pasta, por exemplo, eu vou chamar ela de Personagem. Pra eu poder importar um personagenzinho aqui daqui a pouco. Se você apertar Ctrl e Barra de Espaço novamente, ela some, deixando pra você mais espaço pra poder preparar o jogo aí. Outro local interessante de conhecer é esse aqui. Essa caixinha com o mais aqui, o Quickly Add to the Project. E aqui a gente vai ter acesso a uma série de coisas bem interessantes. Por exemplo, em Place Actors, ele tem uma série de Actors já pré-prontos pra gente poder colocar na nossa cena. Sejam luzes, coisas relacionadas à criação de cinemáticos pra quem vai fazer filmes curtas ou mesmo sequências dentro do jogo. Shapes são formas básicas como cubos, cilindros, que a gente pode usar como placeholders pra gente poder construir o protótipo do jogo. E por aí vai, você tem acesso a todos eles aqui em uma única grande lista. E se você tiver com ela selecionada aí com o mouse dentro desse menu aqui, você pode digitar o que você tá procurando. Por exemplo, se eu quiser um cubo, e ele vai selecionar aqui o cubo pra mim. E tudo que eu preciso fazer é clicar e arrastar ele aqui pra dentro. E beleza, ele tá colocado ali. Eu tenho esse novo elemento aqui dentro. Veja aqui, ele foi adicionado aqui na lista do Outliner. E ele tem aqui essas setinhas aqui. E isso é uma constante pra todos os elementos que eu colocar dentro do editor. É assim que eu faço pra poder mexer ele ali dentro. Eu posso usar as setas pra poder mexer ele de um lado pro outro. Ou eu posso mexer ele também, vindo aqui em Details, Location e alterando esse valor aqui. Assim eu posso posicionar a Assets com mais precisão. Esse deslocamento, ele é representado por essa cruz com setas aqui. E veja que ela tem aqui um atalho que é o W. Se eu der uma olhada nesse elemento aqui do lado, nessas setinhas girando, é justamente pra eu poder rotacionar. E o atalho é o E. Então se eu clicar aqui, ele vai mudar a ferramenta e eu posso rotacionar o meu elemento. E o terceiro elemento aqui, com o atalho de R, é a escala. Então eu posso alterar a escala desse elemento em várias direções. E tudo isso também pode ser feito aqui em Details, no Transform, em Location, Rotation, Scale. Essa aba Details, ela sempre vai guardar informações referentes ao objeto específico que tá selecionado aqui. Digamos que eu queira fazer uma cópia desse cubo, eu posso dar aqui um Ctrl-C e Ctrl-V. Ele criou um segundo cubo aqui. Eu vou mover ele pro lado, apertando W, pra poder selecionar a setinha de locomoção. Beleza. Agora, eu quero também mudar um pouco a escala dele. Vou selecionar aqui o Scale e vou aumentar o tamanho dele. Se eu vier em Details e eu der uma olhada aqui no Transform, veja os valores de locação e de Scale dele. Quando eu seleciono o cubo 1, esses valores mudam. Então esses details são sempre relacionados ao objeto específico que tá selecionado. Agora, digamos que você começou um projeto e você queria ter acesso aos Assets básicos que vêm com Unreal, mas você já criou o projeto e não veio. Ou, por exemplo, você criou um projeto base usando o terceira pessoa, mas você queria acesso também aos elementos que estão disponíveis no projeto base de primeira pessoa. Tem como adicionar isso depois que o projeto tá criado ou tem que criar um outro? Não. Tem como você adicionar isso. A gente vai apertar Ctrl e barra de espaço pra poder levantar esse menu aqui. Eu vou vir aqui em Add. Vou aqui em cima em Add Feature or Content Pack. E é só eu selecionar qual deles eu quero trazer. Eu vou trazer, por exemplo, aqui o Third Person. Add to Project. E aí está. Veja que ele já trouxe tudo pra dentro da aba Content. E agora a gente tem bastante coisa aqui. Eu posso fechar isso daqui e vou fechar isso daqui também. Se a gente apertar Ctrl e barra de espaço, a gente vai ver aqui agora que a gente tem acesso a tudo que vem com o projeto base do terceira pessoa. Por exemplo, posso navegar aqui, vira em Level Prototyping, Meshes, e ele vai me dar aí umas novas meshes, coisas que eu não tinha acesso antes. Por exemplo, esse cubo azul aqui. Vou deixar ele posicionado aqui dentro. Uma coisa muito legal que Unreal Engine tem é que ela tem dentro dela, pra gente voltar aqui em Quickly Add to the Project, acesso ao Quixel Bridge. O Quixel Bridge é uma coleção gigantesca de assets em três dimensões que você pode usar de graça no seu jogo. E se você publicar o seu jogo, você não precisa pagar royalties pela utilização deles. Então é só você clicar aqui em Quixel Bridge. E aí ele vai abrir aqui essa lista gigantesca. Tem de tudo aqui. Você tem assets 3D, tem plantas, você tem materiais, decais e por aí vai. Vamos pegar aqui um asset desse qualquer. Eu vou pegar, por exemplo, essa rosquinha aqui. Veja que eu preciso logar, mas você não precisa criar uma nova conta. Você vai fazer o sign-in usando a sua conta da Epic. E agora você vai ter a opção de clicar pra poder fazer o download. Eu vou clicar aqui em Download. Ele vai baixar o asset pro meu computador. E depois, tudo que eu preciso fazer é clicar em Add com o projeto que eu tô trabalhando em aberto. E ele vai trazer esse asset diretamente pra dentro do projeto. E aí está. Veja que ele já colocou dentro da aba Content. Criou uma nova pasta chamada Mega Scans. E tudo que você baixar aqui do Quixel Bridge vai ser organizado pra você automaticamente dentro da pasta do Mega Scans. E da mesma forma como eu fiz com o cubo aquela hora, que eu só cliquei e arrastei. Eu vou selecionar aqui a malha. Veja que ele tem outras informações aqui. São as informações de material. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas eu vou pegar essa malha aqui. Vou arrastar aqui pra dentro. A gente deu um zoom aqui. A gente vai ver aqui a nossa rosquinha. Ela tá meio pequena. Podemos usar aqui o que a gente aprendeu de escala pra poder aumentar um pouco do tamanho dela. Se eu clicar pra poder fechar esse cadeado. Ele vai aumentar a escala nas três dimensões de uma vez só. Então eu vou aumentar isso daqui umas cinco vezes. E beleza. Ele aumenta ela de forma proporcional. Eu imagino que você esteja vendo, à medida que eu vou mexendo, que a gente tá passando meio reto por uma série de coisas. Por exemplo, a gente falou da aba Transform, mas tem uma infinidade de informações aqui dentro. Olha, eu vou dizer, não se preocupa com isso. Na maior parte dos casos, a gente trabalha com as coisas todas no default. E à medida que a gente vai precisando, a gente vai pesquisando o que é e vai mudando. Então quando você for seguir um tutorial, seja aqui do canal ou de outro canal, aí você vai ser orientado pra poder mexer em um desses outros parâmetros. E aos poucos você vai pegando o que é. O mais importante é isso que eu tô te mostrando aqui, que é o básico pra você poder começar e compreender quando as pessoas te pedirem pra poder fazer uma alteração, por exemplo, no details de um objeto ou outro. Outra coisa que a gente pode fazer é trazer assets de fora da Unreal pra dentro dela. Pra fazer isso, a gente vai importar aqui uma nave que eu criei usando o Blender. Eu vou navegar aqui até a aba Content, abrir a pasta Mesh que a gente criou ali no início, vou selecionar o arquivo FBX dessa nave, Chip, e eu vou clicar e arrastar ela aqui pra dentro. E veja que ela vai abrir mais um menu gigantesco com uma série de opções. Fique tranquilo, na grande maioria das vezes você não precisa fazer nenhuma alteração, é só clicar em Import. E a gente vai fazer isso, cliquei em Import. E veja aqui que ela fez a importação, mas ela me deu aqui uma série de avisos, não necessariamente erros, porque eles estão aqui em amarelinho. Então eu poderia seguir em frente com isso, mas nesse caso aqui, e é uma coisa que acontece bastante com assets low poly, ele tá falando aqui de erros de tangente, esse nearly zero binormals. Isso daqui é uma coisa comum, quando a gente vai importar assets de fora, eu vou te mostrar como resolver isso. Então eu vou simplesmente deletar tudo isso que veio aqui, delete. Vou voltar aqui e vou arrastar aqui pra dentro de novo. E o que eu vou fazer aqui é vir aqui em Mesh, Advanced, vou expandir. Vou procurar aqui por Normal Import Method e Import Normals, eu vou selecionar Import Normals and Tangents. E isso daqui corrige muitos, muitos erros de importação de assets em geral. E veja que agora eu não recebi nenhum aviso. E nós temos aí a nossa nave importada. Veja que ela veio em uma série de pedaços. E isso é bem comum também. E o que a gente faz é montar ela dentro do editor como se fosse um quebra-cabeça. E isso é o legal quando a gente tem assets modulares, porque a gente tem essa flexibilidade pra poder montar ele de várias formas diferentes. E você pode aproveitar peças pra poder construir outras cenas e tudo mais. Agora, digamos que por algum motivo tenha tido uma atualização na malha. Você tenha aberto essa malha no Blender, feito umas modificações e você quer atualizar. E por exemplo, esse negócio já tá até aqui dentro do jogo, tá montado. Será que você tem que deletar e refazer a importação toda do zero? Não. Tem um esquema pra você conseguir reimportar malhas que foram atualizadas. Eu vou te mostrar isso aqui. A gente vai voltar lá na pasta. Eu já tinha deixado aqui uma outra versão dessa malha. E veja que a Unreal, ela guarda a referência da pasta de onde foi importado aquele asset. Com o nome também. Então, eu vou simplesmente remover esse arquivo chip, que é o arquivo original daqui dentro dessa pasta. Então, a princípio, ela perdeu essa referência. Mas eu tenho a segunda versão desse arquivo, o chip 2. O que eu vou fazer é alterar o nome dele pra ele ficar exatamente com o mesmo nome da malha original. E tudo que eu preciso fazer agora é vir aqui. Eu sei que eu mudei especificamente a cabine. Se eu clicar na cabine, com o botão direito, e procurar aqui por reimport, ele automaticamente vai reimportar esse modelo, guardando as mudanças. Não só no arquivo importado aqui, mas em todas as cópias que você utilizou dele dentro do jogo. Então, por exemplo, se você tá atualizando um asset de uma árvore, por exemplo, e você tem centenas dela posicionada no seu jogo. Você só precisa fazer esse procedimento de reimport, garantindo que o arquivo original foi substituído pelo arquivo novo, com exatamente o mesmo nome e exatamente o mesmo caminho dentro do seu computador. Agora, pra poder terminar essa parte de importação, vamos fazer esse procedimento usando um personagem, porque tem algumas diferenças. Então, eu vim aqui na pasta personagem, que a gente criou anteriormente, e eu tenho um arquivo de fbx, de onde eu quero importar a malha e o esqueleto do meu personagem, porque é assim que funcionam, no geral, as animações. Você tem uma malha, e dentro dela tem um esqueleto que comanda as movimentações dessa malha, e é assim que a gente faz a animação. A nave, por exemplo, ela tem apenas o componente da malha. Então, eu tenho aqui o arquivo astronauta, de onde eu vou importar a malha e o esqueleto. E eu tenho aqui outros fbx, onde estão as animações desse astronauta. Então, vamos começar importando a malha. Eu vou arrastar ela aqui pra dentro. Veja que aqui tá um pouquinho diferente. Ele já reconhece que tem um esqueleto ali dentro, e por isso ele te pergunta se você quer usar algum esqueleto que já tá dentro da Unreal pra esse personagem. E se eu clicar aqui, como eu coloquei o material base da Unreal, ele me dá aqui as duas versões de esqueleto que ele tem disponível. No caso, eu sei previamente que esse astronauta foi feito usando um esqueleto novo, um esqueleto exclusivo. Então, se eu fizer a importação usando o esqueleto da Unreal, Wendt, não vai funcionar. Eu vou ter uma série de problemas de distorção de malha e tudo mais. Então, eu vou deixar em None, porque assim ele vai criar um novo esqueleto dentro da Unreal Engine pra ele. Veja que aqui embaixo, em Animation, tá desativado o botão Animations. E tudo bem, é isso mesmo, eu só quero a malha e o esqueleto. Então, eu vou clicar em Import sem mexer em mais nada. Veja que ele trouxe pra cá alguns materiais e três arquivos. Um deles é o Skeletal Mesh, com a malha. O outro é um Physics Asset, pra gente poder simular física, fazer, por exemplo, um Ragdoll, alguma coisa assim com o modelo. E o outro é o esqueleto que a gente tava conversando. Eu vou clicar aqui. Essa lista aqui é o que forma o esqueleto dele. Se eu clicar em cada um deles, você vai ver que ele é representado por pequenos triângulos aí, que são os ossos desse esqueleto. E eles têm aqui uma certa hierarquia. Então, um é referenciado ao outro. Mas, como eu tô trazendo esse personagem já com animações prontas e tudo mais, eu nem preciso me preocupar muito com isso. Porque as animações já foram feitas considerando esses ossos. Então, quando eu pedir pra fazer a animação, a Unreal vai saber exatamente como deformar essa malha pra fazer ela acontecer. Vamos importar as animações, então, pra poder ver isso na prática. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a animação Astronauta Idol. É ele paradinho ali, respirando. Arrasta aqui pra dentro, como a gente tem feito sempre. E veja que aqui mudou. Ele já tá me oferecendo aqui um esqueleto. Esqueleto. Apesar de estar com a imagem aqui da thumb errada, quando eu clico aqui, eu vejo pelo nome, Astronauta Skeleton, que ele tá me oferecendo o esqueleto correto. E agora sim, eu vou manter isso daqui. Porque eu sei que essa animação foi feita pra esse esqueleto. O que eu posso fazer é tirar esse Import Mesh, porque eu não preciso que ele traga a Mesh. Eu já tenho a Mesh aqui. Então, agora, fazendo essa única alteração, tudo que eu preciso fazer é clicar em Import. E agora, a gente tem um novo arquivo, marcado aqui como Animation. E se eu clicar, a gente vai ver aquela malha sendo deformada pra poder formar essa animação. É como se ele tivesse parado, respirando. Legal. Agora, veja. A gente tem várias outras animações. A gente tem uma segunda versão do Idol, a gente tem uma animação de corrida, e a gente tem uma animação de caminhada. Eu não preciso trazer um de cada vez. Eu posso trazer todos ao mesmo tempo, selecionando todos eles aqui, arrastando, garantindo que o esqueleto certo tá selecionado, desmarcando novamente o Import Mesh. E eu posso trazer eles todos de uma vez, clicando em Import All, porque todos vão usar exatamente a mesma configuração de importação. Temos agora aí, várias animações pro nosso astronauta. E muito bem, eu posso trazer, inclusive, uma animação dessas aqui, aqui pra dentro. E se eu der o Play, vou ver que ele fica reproduzindo já a animaçãozinha do personagem. Vamos agora criar aqui, uma pequena cena, usando os assets que a gente trouxe. Enquanto isso, eu aproveito pra te dizer que, esse vídeo é parte integrante do curso que eu tô desenvolvendo pelo Apoia-se. Lá você pode baixar essa nave, esse personagem, e ainda ter acesso a um documento de texto com o Roadmap, onde eu sugiro uma sequência de vídeos aqui do canal, pra que você crie o seu jogo. Se quer saber um pouco mais de como funciona, assista o vídeo indicado no card, e acesse o link na descrição. Seu apoio é fundamental pra que esse projeto continue. Muito obrigado a cada um dos apoiadores pelo apoio. Curte o vídeo, se inscreve no canal, um grande abraço, e até mais. Tchau, 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 tchau.